Aqui tem umas frases que eu já ouvi, eu já ouvi várias, mas quero partilhar essas aqui. Olha se dá para você dormir com uma frase dessa, se esse pai aqui não é um banana. Lá em casa está difícil, pois o namorado da minha filha faz o que quer. Ele come a minha comida, bebe a minha cerveja, anda no meu carro a semana toda e na sexta diz. Aí sogrão, lave e abastece. Aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo? Ah, para não desagradar minha filha, a gente faz, não é padre? E tinha uma placa na testa dele, idiota, idiota. Falei, meu filho, se ele não tem limite, quem que vai colocar o limite? É você. Tem gente que não tem limite. Se você não coloca limite, a primeira vez que vai na sua casa, ele está no alpendre. Alpendre, a segunda vez já está no sofá. A terceira já arrancou o sapato. A quarta já está comendo as coisas. Quando você assustar, cadê a pessoa? Está dormindo na sua cama. Tem gente que não tem limite. Você dá o dedo, que é a mão. Seta a mão, que é o braço. Dá o braço, que é o corpo. E depois que você não serve mais, fala mal de você ainda. E seu tipo da pessoa aproveitadeira. Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Olha aqui. Padre, não posso mais levar o meu rei. Só de falar meu rei, eu sei como não é momento. Não posso mais levar o meu rei em aniversário. Porque o primeiro pedaço de bolo tem que ser dele. Senão ele chora. Tem que fazer um bolo em formato chinelo? Um dia a mãe falou. Padre, o meu filho. Aí o menino. Eu não posso falar. Falou um palavrão. Você está falando com quem? Com alguém da sua família? Tá. E deu outro. E meteu. Ô padre, dá uma bênção para ele. Minha filha, esse menino não precisa de bênção. Precisa de educação. Ô padre, mas então me ensina. Me dá uma bíblia. Eu falei. Minha filha, você está em cima da bênção. Ai padre, estou e está. Chinelo havaiana. Pega esse chinelo e dá a bênção para esse menino. É isso que está faltando. Por exemplo. Falei. Você está em cima da bênção. Olha, não é espancar e matar não. Mas que um tapinha não dói, não dói não. Por isso que está essa bagunça aí. Quarta pergunta. Ah, olha para o padre aqui. Essa aqui eu adoro. Olha para cá. Quarta pergunta. Na sua vida, existe o padrão de responsabilidade? O que é isso? Imagine que você tem uma mochila. Você dá conta de carregar uma mochila. Tem gente que fica assumindo responsabilidades que não cabem a você. Você trabalha no lugar. Tem gente que só mama no lugar. Você está fazendo a sua função. Está fazendo a função da outra pessoa. As duas estão mal feitas. E no final, quem é que vai rodar? Não é o outro não. É você que vai rodar. Tem mãe que faz aquilo que é para a mãe fazer. O que é para o marido fazer. O que é para o filho fazer. Você não aguenta não. Sua mochila vai ficando pesada. Não assuma responsabilidades que não são suas. O padre, e se der errado? Que ele seja responsável pelos atos dele. Ele comprou? Não tem dinheiro para pagar? E vá o nome para o SPC para ele aprender como que funciona. Se não tem dinheiro, meu filho, não compre que a mamãe não vai pagar. Se a mamãe paga todas as vezes, o filhinho vai continuar. É ação e reação. Aprenda a dizer não. Última pergunta. Quem manda no seu dinheiro? Olha para cá e preste atenção. O seu dinheiro é seu dinheiro. Não empreste. Não empreste. Cartão de crédito. Talão de cheque. E posso falar uma coisa que eu acredito? Posso falar? Não me levam a mal? Avalizar, meu irmão, nem a tua mãe. Não avalize ninguém. Eu já vi pessoas que trabalharam uma vida e perderam a metade. Porque teram crédito a quem não merecia crédito. Ajude naquilo que for possível. Mostre o caminho. Ajude a pessoa a ter um trabalho. Mas cuidado para você não trocar os pés pelas mãos. E no final a pessoa se encalacra. Mas quem é que vai pagar? É você. Não seja uma pessoa boba. Não seja uma pessoa boba. Aprenda a dizer não. Repita. Eu preciso aprender a dizer não. Posso ler um poeminha? Vocês gostam? Quem tem medo de dizer não? Fala a verdade para mim aqui. Quem tem dificuldade de falar não? Eu sei porque é difícil. Não, não. Não é fácil. Mas preste atenção nisso aqui. A gente vive aprendendo a ser bonzinho, legal. A dizer sim para tudo. A ser sempre cordial. A concordar. A ceder. A não causar confusão. A ser vaquinha de presépio que não sabe dizer não. Acontece todo dia. Pois eu mesmo não escapo. De tanto ser bonzinho, estou engolindo cada sapo. Como coisas que não gosto, faço coisas que não quero. Desjeito, minha gente. Qualquer dia eu desespero. Já comi pamonha e angu. Comi até dobradinha. Comi mingau de sagu na casa da vizinha. Comi fígado e espinafre. De medo de dizer não. Qualquer dia sem querer, vou ter que lamber sabão. Eu não sei me recusar. Quando me pedem um favor. Eu sei que não vou dar conta. Mas dizer não é um horror. E no fim não faço nada. E perco toda a razão. Fico mal com todo mundo. Só consigo a amolação. Quando eu estudo a lição. E o companheiro não estuda. Na hora da prova pede. Que eu dê a ele uma ajuda. Embora ache desaforo. Eu não consigo negar. Meu Deus. Como sou bonzinho. Eu vivo para ajudar. Se alguém me pede que empreste. O CD do meu agrado. Sabendo que não devolvem. Ou que devolve arranhado. Sou incapaz de negar. Mas fico muito feliz. Qualquer um. Se tiver jeito. Me leva pelo nariz. Depois que eu estou na fila. Para pagar o supermercado. Já estou lá há muito tempo. Aparece o engraçado. Seja jovem. Seja velho. Se mete na minha frente. Mas eu nunca digo nada. Embora eu fique doente. A gente sempre demora. A entender essa questão. Às vezes. Gusta um bocado. Dizer simplesmente. Não. Mas depois que você disse. Você fica aliviado. E o outro que ele pediu. É que fica atrapalhado. Mas não vamos esquecer. Que existe. O por outro lado. Tudo tem direito e avesso. Que é meio desconcentrado. Quero saber dizer não. Acho que é bom para mim. Mas não quero ser do contra. Também quero dizer. Que sim. Bonitinho. Não é? Ah. Tá bom. Aí ó. Um poeminha bonito. Acrescentei. Mestindo umas coisinhas aqui. Mas não é isso a nossa vida. Gente. Tem gente que come o que não gosta. Porque não consegue falar. Não. Tem gente que está num relacionamento. Custoso. Já não ama mais. Já não quer mais. Já não sente mais nada. Mas não consegue falar. Não. E daí. Vai. Eu quero finalizar. Com uma pergunta. Porque eu quero ajudar você. O problema não é você não dizer não. É porque você não consegue dizer não. Porque algumas pessoas. Têm dificuldade. De falar não. Sete motivos. Primeiro motivo. Medo de ser rejeitado. Rejeitado. Se eu falar não. Tal pessoa não vai gostar mais de mim. Aí você fica só no sim. 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 Segundo. Medo de ficar sozinho. Se eu falar não. Tal pessoa que eu gosto. Vai embora. E entre parênteses. Se foi. É porque nunca foi amigo. Terceiro. Sentimento de culpa. Ah padre. Quando eu falo não. Fica martelando a minha cabeça. Te devia ter falado sim. Te devia ter falado sim. Ah eu acho melhor falar sim. Quarto. Dificuldade de assumir o que pensa. Ah eu acho que é sim. Ah eu acho que é não. Entre talvez e sim. Eu prefiro sempre o sim. A pessoa nunca fala não. Medo de magoar o outro. Mas o que o outro vai pensar de mim. Se eu falar não para ele. Sexto. Necessidade de agradar a todo mundo. Ah eu não posso falar não. Porque eu tenho que ser agradável. Sorridente. E último. Falta de equilíbrio emocional. As pessoas que engolem tudo. E não colocam limites a solicitações externas. Pode estar alimentando uma baixa autoestima. E elas não conseguem se valorizarem. Para serem valorizadas. Respondem sempre sim. Quando a resposta deveria ser não. E aqui eu te tomo a cartada. Ah. Essa aqui eu não podia deixar. E você que nos acompanha preste atenção. Quem gosta de pessoas que não sabem dizer não. Repito. Quem gosta das pessoas que não sabem dizer não. A resposta é. Só os aproveitadores que gostam. Ninguém mais gosta. Então se tem alguém do seu lado. Que adora que você fique sim, 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 sim. É um aproveitador. Ele aproveita de você. Porque tudo de você sim. Só existe um tipo de gente que gosta de quem não sabe falar não. Os aproveitadores. Bondade é uma coisa. Bobeira é outra coisa. Ah padre, eu falo sim para tudo. É porque eu sou bom. Não. Ser bobo. Ser boba. Uma coisa é a pessoa ser boba. Outra coisa é a pessoa ser boa. Quantas vezes meus irmãos. O sim para o outro. Não se transformou em não para você. Alegria para o outro. Tristeza para você. Sacrifício para o outro. Nenhum muito obrigado você recebe. Aprenda a dizer não. Valorize você. Goste de você. As pessoas que não sabem dizer não, sofrem caladas. E quem sofre calado, desenvolve doença psicosomática. Quem não sabe dizer não e passa a raiva em silêncio, tem maior propensão de morrer de câncer. Você quer morrer de câncer? Então aprenda a dizer não. Não. Amém. Começou. Amém. Já falaram não. Não. Tão importante quando dizer não é saber ouvir não. E eu quero finalizar essa nossa pregação que espero que tenha ajudado você a começar carinhosamente a dizer não. Não posso. No momento, não quero. Não aceito isso que você fez contra mim. Isso eu não vou fazer porque é exploração. Temos que aprender a conjugar o não. E eu leio para você uma história de Ângela. Ângela simboliza todos nós. Me simboliza? Simboliza você. Você que nos acompanha. Vou ler sem comentar. Porque o texto fala por si mesmo. Olha que maravilha. Quando Ângela tinha apenas dois ou três anos, seus pais a ensinaram a nunca dizer não. Ela devia concordar com tudo que eles falassem. Pois ao contrário, era uma palmada e cama mais cedo. Assim Ângela tornou-se uma criança dócil, obediente, nunca ficava com raiva. Repartia suas coisas com os outros. Era responsável, não brigava, obedecia a todas as regras. E para ela, os pais estavam sempre certos. A maioria dos professores valorizava muito essas qualidades. Porém, os mais sensíveis se perguntavam como Ângela se sentia por dentro. Ângela cresceu cercada de amigos que gostavam dela por causa da sua amiguice. E sua extrema prestatividade. Mesmo que tivesse algum problema, ela nunca se recusava em ajudar os outros. Respondia sim para todos. E para ela, ficavam os não. Ângela cresceu. E aos 33 anos, estava casada com um advogado. E vivia com sua família numa casa confortável. Tinha dois lindos filhos. E quando alguém lhe perguntava como se sentia, ela sempre respondia. Está tudo bem. Sou feliz. Mas numa noite de inverno, perto do Natal, Ângela não conseguiu pegar no sono. A cabeça tomada por terríveis pensamentos. De repente, sem saber o motivo, ela se surpreendeu, desejando com tal intensidade que a sua vida acabasse, que chegou a pedir a Deus que a levasse. Não quero mais viver. Então ela ouviu, vinda do fundo do seu coração, uma voz serena. Que baixinho, dizia apenas uma palavra. Não. Naquele momento, Ângela soube exatamente o que fazer. Pois ela recebeu o não de Deus. E eis o que ela passou a dizer àqueles a quem mais amava. Não, não quero. Não, não concordo. Não, faça você. Não, isso não serve para mim. Não, eu quero outra coisa. Não, isso doeu muito. Não, estou cansada. Não, estou ocupada. Não, prefiro outra coisa. Sua família sofreu impacto. Seus amigos reagiram com surpresa. Ângela era outra pessoa. Notava-se isso nos seus olhos, na sua postura, na forma serena, mas afirmativa como que passou a expressar o que ela queria. Levou tempo para que Ângela incorporasse o direito de dizer não à sua vida. Mas a mudança que se operou nela, contagiou a sua família e os seus amigos. O marido, a princípio chocado, foi descobrindo na sua mulher uma pessoa interessante, original e não uma mera extensão dele mesmo. Os filhos passaram a aprender com a mãe, o direito do próprio desejo. E os amigos que de fato amavam Ângela, embora muitas vezes desconcertados, se alegraram com a transformação. O contrário aconteceu. As pessoas não se afastaram, mas se aproximaram da Ângela verdadeira. À medida que ela foi se tornando mais capaz de dizer não, as mudanças se ampliaram. Agora ela tem muito mais consciência de si mesma, dos seus sentimentos, talentos, necessidades e objetivos. Trabalha, administra o seu próprio dinheiro e nas eleições escolhe seus próprios candidatos. Porque até aí ela votava nos do marido. Muitas vezes ela fala com seus filhos. E nesta noite fala a cada um de nós. Cada pessoa é diferente das outras. E é bom a gente descobrir como cada um é. O importante é dizer o que você quer e ouvir o desejo do outro. Dizer a sua opinião e ouvir o que o outro acha. Só assim poderemos aprender e crescer. Só assim poderemos ser felizes. Eu me tornei feliz quando eu aprendi a dizer não. Meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha neste CD, você que assiste este DVD, Você que nos acompanha no YouTube, todo o Brasil, que você possa ouvir esta pregação, tantas vezes forem necessárias. Para que você seja feliz. Para que você valorize você. Não se deixe explorar. Há pessoas, não falo todas, mas se você não abrir o olho, há pessoas que se aproximam de nós, Porque sabem que nós não conseguimos falar não. São pessoas aproveitadoras. Pessoas que querem te sugar. Pessoas que querem aquilo que você tem. Aquilo que você faz. Mas ninguém quer amar aquilo que você é. Aprenda a aumentar a sua autoestima. Goste dos outros, mas goste primeiro de você. Conheça você. Você é valioso pelas suas qualidades, pelos seus defeitos. Eu não conheço o caminho para ser uma pessoa grande. Mas eu sei o caminho para o fracasso. É tentar agradar a todos. Se você quer ser uma pessoa de sucesso. Se você quer fazer a diferença no mundo. E construir a sua felicidade. Coloque limites e aprenda a dizer não. Porque a Bíblia é muito clara. Que o seu sim, seja sim. Que o seu não, seja não. O que passar disso, vem do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tirou o profeito da pregação, aplauda a Jesus. Amém. 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 Amém.